E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o cimento queimado O decorativo que tem ganhado espaço realmente na decoração, no mundo arquitetônico Nas lanchonetes, nos bares, nos restaurantes, nas casas, nas salas, nos quartos, nos corredores E muitos dos clientes estão pedindo para fazer no apartamento, na casa inteira Esse efeito decorativo me surpreendeu muito Eu sempre trabalhei com efeito decorativo, só que eu nunca notei tanto pedido Eu nunca tive tanto pedido de efeito decorativo como o cimento queimado Para onde você olha, tem alguém querendo fazer cimento queimado Alguém que entende realmente de decoração, que quer uma coisa diferente na sua casa E o público que quer isso é o público mais moderno, o público mais jovem O público que tem acesso realmente a projetos arquitetônicos Que segue arquitetos, designers, tendências de moda Para colocar dentro das suas casas e enfeitar realmente as suas casas E hoje eu vim falar sobre o cimento queimado A vantagem de você profissional, de você se capacitar nesse efeito decorativo E trabalhar com produto de qualidade Não vim falar mal de produtos ou enaltecer alguns produtos Eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tenho com alguns produtos Como vocês sabem, eu sempre apliquei efeito decorativo E de um tempo para cá eu tenho aplicado bastante efeito decorativo Principalmente o cimento queimado E o que eu tenho notado? Os clientes cada vez mais querem coisas foscas Cada vez mais eles querem esse lance industrial Essa tendência industrial O rústico moderno E a cor cinza tem se destacado muito na pintura imobiliária Quantos clientes que estão pedindo Eu quero pintar minha sala inteira de cinza E depois eu quero fazer um cimento queimado no teto Eu quero fazer um cimento queimado na cabeceira da minha cama Eu quero fazer um cimento queimado lá no meu quarto Eu quero fazer lá na minha sala Então são inúmeros os pedidos e possibilidades de você fazer com esse cimento queimado E uma das primeiras vantagens é o cimento queimado Ele combina com qualquer situação Ele combina com qualquer cor de imóveis Piso, azulejo, porcelanato É uma das tendências Porque o cinza é uma cor neutra Por ele ser rústico ele casa muito bacana Aqui no meu escritório Aqui no meu espaço onde eu faço esses vídeos Eu tenho cimento queimado nessas duas paredes Que não dá pra ver agora E aqui eu tenho preto fosco Cara, combinou 100% Ficou muito bacana Depois eu vou mostrar E vou fazer um vídeo passo a passo do cimento queimado pra vocês Então você profissional Que quer se diferenciar no mercado Que você quer entregar qualidade Fazer algo diferente pros seus clientes E de cara entrar nesse mundo Trabalhar com arquitetos Que, cara, quando os arquitetos falam Caramba, como eu queria ter uma mão de obra de qualidade na pintura Você faz mais pintura Ultimamente eu só tenho feito efeito decorativo E trabalho com nossos Feito nossos trabalhos de peredial Então eu não tenho pegado mais pintura imobiliária E o que que acontece? E eles falam E eu como eu queria que você fizesse o cimento queimado E fizesse a pintura Então eu falei Poxa vida, quantos profissionais Nas capitais principalmente É claro Pode entrar por causa de um cimento queimado E depois pegar a pintura inteira Fazer uma parceria com arquiteto Cara, como seria bacana você entrar através de uma parede E um efeito decorativo Cara, uma das vantagens Imagina você conseguir fazer 500 reais em um dia só É isso mesmo 500 reais em um dia Por quê? Se você cobrar 60 reais Que é um preço tabelado de 50 60 reais Um metro quadrado Um metro quadrado Altura vezes largura Da mão de obra de cimento queimado Cara, é isso que eu cobro E os clientes pagam por isso Por quê? É efeito decorativo Eles entendem que não é uma pintura comum Então não é uma pintura convencional Ele paga pelo preço Ah, mas aqui na minha região não pagam Cara, você está vendendo cimento queimado como pintura Ou você está vendendo cimento queimado como decoração Porque tem uma grande diferença Você precisa mostrar um portfólio Você precisa mostrar trabalhos Você precisa mostrar que você não é só um pintor Você é um pintor que aplica efeito decorativo Então ele vai ver a importância de pagar 60 reais um metro Então é muito legal E aí imagina você lá Você consegue aplicar uma mão de fundo Você consegue aplicar de 2 a 3 de mão em um dia só E fazer de 500 a 600 reais É o que eu costumo fazer Melhor dizendo De 400 a 600 reais em um dia só É isso que você vai fazer na sua obra Existem outros efeitos decorativos? Existe Mas que a vantagem desse efeito Ele aceita retoque Ele é fosco Ah, o meu cliente esbarrou e bateu Cara, aceita retoque Cara, outra vantagem também De você trabalhar com produtos de qualidade Não precisa lixar Então não faz pó na casa do cliente Essa é uma outra vantagem Outra vantagem de você estar com um produto de qualidade Que te ajuda realmente Você não precisar usar resina Porque muitas das vezes você usa um produto de qualidade Você fala assim Ah, eu tenho que pagar mal caro Muito caro nesse produto, cara E esse produto eu consigo fazer com massa acrílica Eu consigo fazer com outras massas Mas imagine um produto que você não precisa lixar Um produto que você não precisa passar a politriz Você não precisa ter uma politriz É só uma desempenadeira, uma espátula e a massa, cara Acabou Não tem segredo E aí, cara, como você consegue aqueles efeitos? A própria resina que há dentro da massa O que ela faz? Ela já engloba todas as características Que os outros precisam buscar na lixa E depois aplicar uma resina Esse produto, conforme você dá a camada Mão sobre demão Ele começa a manchar ele em cima dele mesmo Ele começa a formar aqueles veios Aquelas manchas, né? Que as pessoas chamam de queima Então é isso, cara Eu resolvi fazer esse vídeo Pra realmente despertar o interesse de você profissional Procurar alguém que possa te ensinar Um cimento queimado de qualidade Cara, eu não tô vendendo curso Eu não vou fazer curso de cimento queimado Mas, cara, tem o nosso amigo Edson Costa Que, cara, faz um efeito decorativo Me ajudou demais Eu sou eternamente grato pelo Edson Costa Procura esse cara que ele vai te ajudar com efeitos decorativos Agora me foge o nome de outros aplicadores também que ensinam Mas, cara, cola nesses caras Realmente aprenda Não simplesmente faça ver um vídeo E faça na casa do seu cliente Porque um dia ele vai entrar lá na minha página do Instagram Vai entrar na página lá do Edson Costa De outros aplicadores Ele vai falar assim, também de outro amigo, cara, muito bacana O Guilherme Nera Procura esses caras Fala esses caras que realmente se capacitaram Vê que eles não simplesmente fazem pintura Eles fazem decoração Eles fazem arte na casa do cliente Então por isso que eles conseguem vender Um serviço de qualidade E você vê, cara Você vê que o cara sempre tem serviço Por quê? Ele não vende pintura Ele vende aplicação de tinta sobre a parede Ele vende aplicação de efeito decorativo sobre a parede Então ele mostra o valor que ele tem como profissional Então você precisa Ao vender a sua pintura Você precisa mostrar realmente que você é um mestre da área Não um melhor pintor Mas que você conhece sobre o que tem dentro da tinta Que você conhece os processos Que você é um cara que forra as paredes Você forra os móveis Você realmente se capacita Fala assim, ó Eu tenho certificado dessa empresa Dessa empresa, dessa empresa Não a humildade Eu, cara Eu acho tão triste Quando eu vejo um profissional falando assim Eu tenho serviço a vida inteira Eu nunca precisei de curso Isso, cara Se chama ignorância Nós estamos no século XXI Na era da informação Cara, tanta informação Tanta coisa Que você poderia aprender Pra vender melhor pro seu cliente Porque, cara Você pode ser um melhor aplicador Mas muitas das vezes Você não sabe vender isso E aí o que que acontece? Você vende Sempre tem serviço Mas você não consegue vender Pelo valor que vale a sua mão de obra Então por isso que é importante Você entender o produto Que você tá aplicando Conhecer a fábrica Que você tá trabalhando A tinta que você tá trabalhando Porque se der qualquer bem Ó, cara Eu já fiz curso Eu sou capacitado Não só falar Eu tenho 20 anos de carreira Tá bom Prova que você tem 20 anos de carreira Ah, eu Não Cara Não nessa soberba Mas na humildade, cara Me capacitei Eu busquei Por mais que o curso Não seja lá aquelas coisas Que o pintor fala Porque Cara, eu sempre tive Em casa de tinta Eu sempre tive Em palestra de uma hora De duas horas Alguma coisa Eu sempre aprendi E cara Até hoje Eu não sei tudo O dia que eu souber tudo Deus pode me levar Dessa terra Mas que a humildade Possa ter Sempre no seu ouvido Na sua mente Pra você aprender Pra você conseguir entregar Pro seu cliente E o seu cliente Na hora Que ele fala assim Poxa vida Veio aquele profissional O seu Luiz O seu João Falou Cara, esse cara Realmente ele é diferente Dos outros Você vê como ele Teve carinho Pelos nossos móveis Ele mostrou opção de cor Ele mostrou que existe Esse cimento queimado Ele mostrou que existe Esse efeito mármore Ele falou que existe Esse efeito ecopaper Então, cara Tenha essa sensibilidade De entregar o melhor Que você sabe Para o seu cliente Tá bom? Fica esse vídeo pra você Um forte abraço Cara, eu vou te deixar Uma mensagem Acredita nos seus sonhos E saiba como você vai chegar Até esse sonho Como que você chega Até o seu caminho Qual é o destino Que você deve tomar Será que é se capacitar A humildade De reconhecer Que você sabe pintar E que você precisa Se capacitar Buscar informação Pra ser melhor Cada dia evoluir Então, cara Realmente Saiba onde você quer chegar Pra você construir Um caminho de sucesso Deus te abençoe Um forte abraço